Opa, 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 salve, salve rapaziada, DJ Ketut na área trazendo mais um vídeo pra você E se você caiu de paraquedas, não sabe, não conhece esse canal, prazer DJ Ketut Aqui a gente fala do universo DJ, da música eletrônica, do funk, do rap, do trap, de tudo que você imaginar aí Do universo DJ, da música eletrônica, produção, VST, inteligência artificial, tem muita coisa Dá um corre no canal que eu tenho certeza que 2, 3, 5, 10 vídeos vão aí acrescentar nos seus conhecimentos Você vai gostar, mas se você caiu de paraquedas e ainda não é inscrito no canal Tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro e tá marcando bobeira Então por isso, nesse minuto, agora, se inscreva no canal, ativando sempre o sininho de todas as notificações Pra você não perder nenhum próximo vídeo interessante como esse, tá? De costume, tá passando meu Instagram aí na tela, vai lá, segue a gente, dá essa moral aí, beleza? Então, simbora, vem crescer com essa família Rapaziada, é o seguinte, quero trazer pra vocês um negocinho bacana aqui, ó Mega Pack de pontos Wave pra MPD e MPC, tá? Esse Mega Pack era, sim, Wave Vocês podem ver até o nome ali dentro do Waste que eu vou abrir daqui a pouco Só que era muito pesado, são mais de 900 arquivos de pontos Eu vou estar colocando alguns pra vocês ouvirem aí, pra vocês brincarem na MPC Na MPD e também no Waste, tá? No Waste, no Waste de Pro, você já pode abrir, já pode brincar, já pode colocar aí os seus pontos Pra trabalhar aí na sua produção Lá na MPD ou na MPC, você tem que converter pra Wave aí, tá? Porque esses arquivos, eu converti pra MP3 e perdi a pasta dos arquivos em Wave, tá? Então, antes que você me pergunte, deixa eu abrir aqui, tá? Essa produção aqui que eu fiz, rapidinho aqui, é uma brincadeira É um instrumental que eu tô fazendo aqui, de um outro projeto aí que a gente tá trabalhando Mas enfim, tá? Então, essa pastinha aqui, ó Mega kit de pontos Tem todos esses pontos aqui Que eu vou colocar alguns pra vocês ouvirem, ó Gaitero DIGALO Uva, me, vadi Ai, que saudade do bonde, gritando Foi feio o toque Gostoei com Gostosim I'll be all you air 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 Joga os dedinhos Já virou, moda Bom, aqui tem alguns, tá? Olha aqui embaixo, tá? A quantidade de pontos pra vocês trabalharem É muita coisa Eu tô passando rápido Olha pra vocês verem o tanto de ponto que dá pra trabalhar, tá? Ah, tem tudo sem imaginar aqui, tá? Tem risada Tem aquele sample de tiro Ponto do Samuel, ó Então tem muita coisa, tá? Tô passando aqui Olha a quantidade de pontos que tem Como eu falei, se não me engano, são 940, 960 É muito ponto pra você trabalhar, ó Tô passando aqui rapidão pra você ver Ó, é muito ponto, tá, rapaziada? Lembrando, todos esses pontos aqui nesse pack Eles estão em MP3 Porque senão esse pack ia ficar muito pesado Então se você quer trabalhar no ACID Como você tá vendo o meu já aberto Tem como você trabalhar sim É só ir arrastando Pegou aqui Por exemplo, essa virada, tá? Ó Você pegou, arrastou E ela já tá ali, tá? Eu vou tirar porque senão vai atrapalhar Minha produçãozinha que eu fiz aqui rapidinho, tá? Colocar no ponto Então é isso Pegou, arrastou Você vai criando Claro que você tem que gastar tempo Tempo não, né? Tempo Você tem que gastar tempo pra você produzir Você tá vendo aqui algumas linhas Alguns cortes que eu fiz Justamente porque cada ponto Ele tem um BPM diferente, tá? Então não adianta só você jogar de qualquer jeito aí E não acertar o BPM Que vai ficar fora, tá? Vai ficar uma produção meio estranha Tudo batendo Vai virar um pagode do não sei o que, tá? Então não faz isso não Estuda um pouquinho Mas com esse pack gigantesco Já dá pra você criar alguma coisa Aí você pergunta Como é que eu faço pra adquirir? Primeiro link na descrição do vídeo, rapaziada Primeiro link na descrição do vídeo Você vai ter acesso a esse mega pack aí De kits, tá? Olha, é muita coisa, tá? Ah, mas não sei o que Alguém vai fazer Não tem como ninguém fazer Uma produção igual a sua Olha pra você ver a quantidade de pontos que é, tá? É muito ponto Muito ponto mesmo Como eu falei É mais de 900 arquivos Eu até vou conferir depois E deixo na descrição do vídeo Mas eu sei que é muita coisa Pra você tá criando Pra você tá incrementando aí Nas montagens Na sua abertura aí Quando você for tocar Em alguma rádio Em algum lugar Numa resenha É muito bacana De repente você põe a sua vinheta Coloca alguns pontos desse Fica muito bacana, tá? Como eu falo Criatividade não tem limite O céu talvez seja o limite, tá? Então adquira já o seu pack aí Esse mega pack Primeiro link da descrição Eu vou tá deixando tocar aqui Uma produçãozinha que eu fiz aí Com 1, 2, 3, 4, 5 Eu gastei 5 pontos aí Pra poder fazer Uma brincadeira aqui Que eu poderia Como eu falei Colocar de abertura aí Quando eu for tocar Ou for em alguma rádio Fazer alguma resenha Olha que bacana, ó Bacana, não é? Pois é Então eu gastei nisso aqui 5 pontos Wave Vamos colocar assim, né? Porque agora tá aqui em MP3 Mas eu gastei 5 pontos aí De funk Tá? Sendo aqui 2 2 de loop De Drunkit Tá? E uma fala ali Desse que eu quero ver Chão E você pode tá incrementando Como eu falo, rapaziada Você tem que gastar Um certo tempo Isso aqui eu fiz com 5, 10 minutos Só pra mostrar aqui no vídeo Que dá pra fazer Muita coisa De repente Você pode fazer Essa produção toda Depois Colocar o MC pra gravar Ou gravar ele antes Em cima de um loop De um tamborzão Como eu falei A criatividade Não tem limite Tá? Ah, mas e se todo mundo Adquirir esse pack? Melhor ainda Vamos ter muitas produções Tá? Porque é muita coisa, rapaziada Olha isso aqui, ó É muita coisa Tem a capela Tem batido Tem loop de tiro Cachorrão Samuel É... Bota o dedo pro alto E tem muita coisa Gaiteiro Tem muita coisa aqui Pra fazer, rapaziada Olha, olha isso aqui, ó Tô passando rápido Pra você ver, ó Tá? Olha isso aqui, ó Na pastinha Mega kit de ponto, tá? Você não fala Ah, tá escondendo É outra pasta Aqui não tem disso, não Aqui é transparência total, ó Olha pra você ver É muita coisa São muitos arquivos Que você clicou Arrastou Começa a ouvir Começa a editar aí Pra você ter uma montagem bacana Isso dentro do ACID, tá? Eu tô aqui com o ACID Studio 10 Mas você pode mexer em qualquer ACID Seja o 7 ou versões anteriores Que vai dar do mesmo jeito, tá? Você pode mexer no FL também Pra quem gosta Ou também Dentro do Do battery Você vai ter que converter Os arquivos, tá? Você gostou aí de 10 pontos Cria uma pastinha Converte esses arquivos aí Online Depois eu mostro Alguns sites Se você não sabe, tá? Você converte esses arquivos São pontos É... Sei lá De 3, 5 segundos Então, rapidão Você converte Esses arquivos aí Em WAVE Pra você Trabalhar na MPC Tocar ao vivo, tá? Mas se você quer fazer Uma produção dentro do ACID É só Simplesmente Você pegar o ponto Como eu já mostrei E arrastar pra lá E o ponto tá aqui, tá? Eu vou tirar Porque senão avacalha aqui E depois, lógico Trabalhar Como eu fiz aqui Alguns ajustes Alguns cortes Mas isso aí É uma outra videoaula Estou te mostrando O mega kit De pontos De funk Pra você Adquirir E começar De uma vez por todas Sem lenga-lenga Produzir As suas tracks As suas músicas Produções Vinhetas E afins, tá? Então não perde tempo Primeiro link Da descrição, tá? Não tem conversa Primeiro link Da descrição Você Adquire aí O seu mega kit De pontos Como eu falei Mais de 900 arquivos Mais de 900 pontos Pra aí sim Você Começar a produzir As suas tracks As suas produções, tá? Então é isso aí Funciona em qualquer DAO Como eu falei No ACID Pro No ACID Music Studio Volume 10 Lá no Ableton Aqui, sei lá Qualquer programa Que você imaginar aí FL Studio Tem muitos Qualquer DAO Que você abrir Você consegue Produzir Com esse mega kit De pontos Lembrando, né? Tem que acertar tudo Não adianta Só jogar lá E achar Que a mágica Acontece, não Tem que colocar Tudo no BPM Certinho Pra coisa Acontecer De verdade Beleza? No mais Um forte abraço Se você tem interesse Clica aí No primeiro link Ou manda um e-mail Me chama aí Nas redes sociais Lá no direct No Instagram Que a gente conversa Eu te mando o link Te passo maiores informações Mas as informações Estão todas nesse vídeo Tá? Mais de 900 pontos Disponíveis Pra você Trabalhar aí As suas produções Tá certo? No mais Deus abençoe Tamo junto O primeiro link Da descrição Se adquire Não perde tempo Vai pra cima Simbora É nóis Valeu Tamo junto Um minuto